Boa noite, Santo Anjo. Meu querido Santo Anjo, agora estou cansado. As crianças vão dormir e eu quero ser inteiramente uma criança. Criança da Mãe Santíssima Maria, criança do Pai Celestial. Tirai de mim, Deus, tudo o que não foi bom e perdoai. Colocai o vosso amor por cima. E vós, Maria, o vosso manto dourado. Ajuda-me a dar graças, meu irmão angélico. E segura minha mão, em nome de Deus. Amém. Santo Anjo da Guarda, minha doce companhia, não me desampare nem de noite e nem de dia.